Férias! 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 Eba! Férias! 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 Maria Clara e Henrique, vamos brincar! Ah, vamos brincar sim, mas só depois que a gente passar o repelente. Porque aqui é um sítio e tá cheio de mosquitinhos. E também devemos proteger contra a dengue. Eu tenho aqui um repelente. Mas também não podemos esquecer de tirar a água parada. Agora a gente pode brincar, né? Tá demorando muito. Sim! Vamos! Eu já vou, vou ficar observando a água por um tempinho. Aham! A Maria Clara está ali. Eu tive uma ideia. O que o Lucas está fazendo? Não! Ô Lucas, por acaso você ia empurrar a Maria Clara? Me empurrar? É, isso é só uma brincadeira. Mas Lucas, a gente não pode empurrar as pessoas sem elas saberem. Vai que ela não sabe nadar, vai que ela não quer entrar na piscina. Regras de conduta na piscina e no parquinho para crianças. Tudo bem, me desculpa, Maria Clara. Tudo bem, desculpado. Se bem que eu sei nadar e queria me refrescar. Só que essa água está um pouco gelada. Vamos deixar para depois. Então vamos aproveitar esse dia lindo! Vemos! Eu vou primeiro! Não, eu que vou! Não, eu que vou! Não, eu que cheguei primeiro! O Henrique e a Maria Clara estão brigando! Oh, não! Chame Maria Clara! Parem de brigar! Regra de conduta. Vocês são amigos. Parem! Vocês precisam resolver isso conversando. E não brigando. É verdade, Lucas. Você tem razão. Vamos pedra, papel e tesoura? Vamos! Pedra, papel e tesoura! Eu vou primeiro! Tá bom, eu vou no outro! Maria Clara, agora é a sua vez! Eu adoro brincar no balanço! É muito divertido! Meninos, vamos brincar de pique-pega? Vamos! Quem vai ser o pegador? Zerinho! Zerinho, um! Sou eu! Corre do Henrique! Não, não! Socorro! Um, dois, três! Peguei! A Maria está com medo! Agora está com medo! Gol! Gente, gente! Meninos, eu queria muito brincar na motinha, mas eu não queria ir sozinha. Vamos todo mundo? Claro, Maria! Uma ótima ideia! Ah, então vamos nós três! Acho que cabem três! Vai, Maria Clara, vai na frente! Eu vou pra frente! E vou chegar bem pra frente! E agora vai eu! Mas você vai! Oh, não! Crianças, crianças! O que vocês estão pensando em fazer? Andar na motinha! Crianças, regra de conduta e segurança no parquinho! Vocês não podem colocar esse tanto de peso em cima da motinha, senão vai esclarecer! Vocês sempre andam um de cada vez! Primeiro a Maria, depois o Lucas, depois o Henrique! Combinado? Combinado! Então vamos! Vamos! Agora a Maria Clara! Essa motinha só cabe uma pessoa! Ah, Maria! Eu vou! Eu vou escorregar de ponta cabeça! Meninos, o nosso pai vai montar um... Meninos, não pode! Regra de conduta para crianças no parquinho! Não pode escorregar de ponta cabeça! Tem que ser sempre sentado e com segurança! Oh, oh! Maria Clara, você tem razão! É melhor eu ir do jeito certo! E eu vou subir direto pelo escorregador! Oh, não! Lucas! E também não pode subir ao contrário no escorrega! Tem que ser pela escada! É, também acho, Maria Clara! Olá! Ai! Meu Deus! Esse dia foi super divertido! Vocês gostaram? Eu adorei! Eu também! E a gente não pode esquecer das regras de conduta no parquinho e na piscina! Um beijão e tchau, tchau! Até os próximos vídeos!